Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Geomotech mais um dia, mais um vídeo e hoje tenho uma bela notícia para vocês no último vídeo apresentei-vos um novo smartwatch da xiaomi o Amazfit Verge, cá está ele e falei-vos que ainda não havia a versão internacional ela está agora a começar a surgir mas ainda vai levar algum tempo até estar disponibilizada para as pessoas entretanto, como eu falei, o meu Verge estava todo em chinês portanto, era um bocadinho difícil de configurar de ver as opções todas, saber alguns valores o que aquilo queria dizer no entanto, conseguiram já uma forma de colocar este nino em inglês vamos ver como é que se faz e espero que vos ajude para quem não quiser estar à espera, pode aprescar com a versão chinesa não há problema nenhum, é perfeitamente utilizável e funciona muito bem e cá estamos apenas para vos dizer que senhor, o meu o meu Verge neste momento está em chinês portanto, todos os menus contidos nele são chineses o que não torna propriamente apetecível a sua utilização e agora vamos ver como é que podemos colocar o Verge em inglês então, primeiro que tudo temos que ter o ADB Drivers instalados no computador e garantir que eles funcionam corretamente então, a primeira coisa a fazer é entrar no ADB Shell e agora fazer Set Prop Persist.Sys.Language e vamos colocar EN o que isto faz é sem ser preciso fazer Root desbloquear Bootloader ou fazer outro tipo de macacadas o que ele faz é dar um comando ao sistema e alterar a linguagem de raiz é tão simples quanto isto o mais difícil aqui é instalar os Drivers de origem os Drivers do ADB e agora vamos ver se isto funciona ADB Reboot e vocês vão ver o SmartWatch a reiniciar pronto, já acabou vamos ver se funcionou como vocês podem ver já não há chinas isso em lado nenhum por hoje é tudo se gostaram deixe o vosso like ative o sininho cá em baixo e até a próxima tchau